E aí galera, são bem vindos ao outro vídeo, bom dessa vez voltamos a série do The Walking Dead, vamos jogar mais um episódio da série né, e nos últimos episódios, nos últimos episódios não, no último episódio, episódio parte 2, nós pegamos esse carro ai, o cara deu caramba pra gente, ele disse que ia levar a gente pra fazenda da família dele se eu me lembro bem E aí John, eu vou correr pra casa, minha mãe vai ficar com uma câncer, não sei, é bom estar em casa, eu vou te encontrar amanhã Foi bom conhecer vocês dois Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Ok Estava preocupado por ter vindo aqui também E quieto como o usual nos últimos alguns dias, o Bracken do caminho acha que o seu pai já foi maluco, mas isso não é nada novo Eu não teria conseguido voltar quando eu tinha vindo Bem, eu estou feliz que você o levou com você então Você trouxe um par de vindo Meu pai é um bairro, feliz que ele possa ser uma ajuda a alguém Então é apenas você e sua filha então Não, não a filha Não, não a filha Ele é, bem, apenas algum cara que encontrou-me só Eu também Adoro, você conhece esse cara? Sim É, lógico Muito obrigado por ter vindo Muito obrigado por ter vindo Ok então Bem, parece que você hurtou sua perna bem ruim Ah, não está tão feio assim, né? Sim, se você está fazendo tão bem Eu posso te ajudar Sean, vá para dentro e veja com a sua irmã Você, peça uma sede na porta e eu vou ver o que eu tenho Vamos ver Vamos ver Sim Isto está enxado Está enxado Está do mesmo que a outra Não foge Está bem pra caramba Não está ruim Poder está pior Isso é o que parece Parece que as coisas foram muito boas nas cidades O que você disse que seu nome era? Eu não sei Eu não Bem, agora é o tempo É o Lee Prazer em conhecê-lo, Lee Eu sou Herschel Green Como isso aconteceu? É verdade É verdade Ficando por alguma coisa? Justo como todos outros É verdade Que tipo de danger tem a ver a chave? Eu não vi a pergunta Muito A chave tem muita coisa Ela teve alguns dias solitários com nada mas os mortos mantendo sua companhia Eu ainda não posso imaginar isso Se considera-se sorte É verdade A casa está cheia com a minha Nós temos outra família desplazada de três dormindo no jardim Você e sua filha são juntos Como eu não consegui o seu nome, Darlene? Clem... Clementine Eu não posso imaginar o que você tem passado, Clementine Um... Veja depois até que nós achamos nossos pais Ei, pai Então eu estou pensando A primeira coisa amanhã Nós temos que reenforçar a defesa ao redor da farm Isso não parece necessário Eu não sei o que você viu no TV ou 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 ouviu no rádio Mas há alguma coisa séria O que? 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 É melhor mesmo Aqui são as roupas e tal no jardim Nós veremos você frio mais rápido Vem amanhã, de que jeito você acha que você está indo? Para o Macon, eu acho O que você sabe? Ah, bem aí. O cheiro de... Eu sei o que o cheiro de... Doody... Eu esqueci a minha mãe e o pai. Quanto longe está Savannah? Quanto longe. Oh, ok. Eu amo você, Barry. Ah! Pequeno pesadelo de leves. E voltou a dormir. Loody... Ei, comece. Cara que não sei quem é aqui. Normalmente misturou por de noite. Bem, você dormiu em um jardim, pequena mulher. Fica feliz que você não tem espadas em seu cabelo. Mas eu não sou o pai dela, porra. Eu não sou o pai dela, porra. Nós chamamos ele Duc. 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 Pato. Pato. É, eu vou perguntar. Duc. Não, nada me engana a ele. Como a água na frente do Duc. Você sabe? Isso é um tratamento valentíssimo, recentemente. Sem brincadeira. Mas, francamente, eu acho que é porque ele é louco como uma baga de amarras. Duc! É isso mesmo! Estou foda. Certo. Não, não, não. Certo, nós vamos tigolão. Então, é o plano, então. Duc. 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 depois que vamos pegar essa ponte, o melhor. Eu quero construir uma ponte. Sim? Bem, eu preciso de uma boa formação. Você pode sentar no trátero e me gritar quando eu tomar um descanso de água. No trátero? Legal! A Duck e eu vamos hopper para ela. Eu posso manter um olho em um pouco mais aqui no Acorte. Nós podemos visitar. É, vai conversar com a mulher aí. Olha, estou no controle. Para onde nós vamos? Vamos ligar o celeiro de volta. Somos aqui? Não. Tá, ninguém nesse celeiro, então vamos para cá. Vamos falar com a Clementina. Clementina. Como foi a cidade? Como foi a cidade? Kenny apenas... caminhou. Nós passamos tantas pessoas que precisamos de ajuda e... Não ajuda as pessoas. Não ajuda as pessoas. Não ajuda as pessoas. É tudo bem. É tudo bem. Você não precisa falar mais. Eu quero ir para casa amanhã. Mas mesmo então eu não posso lembrar de mim. As coisas que Doc passou por lá. Você não quer ir para o momento em que você sabia sobre tudo isso? Eu quero ir para o momento em que você sabia sobre tudo isso. Todas essas coisas. Essas são as coisas que nós vivemos, certo? Com as coisas fora, qual é o ponto? O que você faz? Então... O que você faz quando os corpos não estão caminhando por aqui? Eu sou uma veterinária em volta em Fort Lauderdale. Como o Herschel aqui. Só que mais com cachorros e cachorros. E o que é isso que você faz? Eu costumava ir para a Universidade de Georgia. Precisamos esperar que podemos voltar para o nosso trabalho em breve, Lee. No, não vai voltar logo. Não pode ficar assim. Não, eu costumava. Eu me deixei um pouco de tempo atrás. Isso é muito ruim. Bem... Eu ouço que as pessoas sempre voltam para o colégio depois de um grande desastre. As pessoas não querem morrer ignorantes, eu acho. Vocês dois realmente olhem relaxados. Eu acho que estamos fazendo tudo bem. Clementine estava me falando sobre a primeira edição. Oh, ok. Como é isso? É fácil? Bem... Sim... Você está bem? Tudo bem? Tudo bem. É quase que você vê as pessoas com as outras por três dias. Está tranquilo aqui, não? Vá em um pouco. Ok, Lee. O que é que eu me casaria com a primeira série? Oh, que útil, hein? Olha que cara de durminhoco. Vamos falar com... Esse é o Kenny? É o Kenny. Preciso de alguma ajuda? Você não tem ajuda? Eu acho que eu consegui. Você precisou de ajuda? O que você quer? Eu quero dizer e cuidar daquela garota. Você sabe o que você está fazendo? Você tem crianças de você? Não, eu não tenho filhos. Ah, você sabe. Vamos mostrar o seu filho. É só para você olhar, não é? O Lee, caralho! Ah, desculpa, ele pica. Desculpa, ele pica. Ele é meio bom chumbar. Vamos lá no pato, vamos no pato. Não, primeiro com o pato.